Música Quanto mais melanina maior a marcação Mais curvas na estrada maior a contramão Mais pesada é o fardo, maior a negação Mas é com a educação que se constrói a redenção E o professor Abdias Nascimento nos diz assim Em meu peito vazio de despeito Oxum fincou o seu exê Sou o peixe mergulhado no canto do pássaro O de D Pousado na folha da vida Trinando a ternura que aconchega a criança Ó peixe dourado Que vas nadando os dias da minha sorte Emblema de Oxum me levando Águas de Oxalá me lavando No banho lustral da minha morte Existo em minha natureza Ori Levedado pelos orixás Embora o costado dos ancestrais clame A costa dos escravos proclame O cravo cravado no lombo Me tombando no tombo da contracosta Rebelada do meu axé Inflamando na chaga do Congo A chama incendiária do quilombo A senha dos atabaques Devolve no ricochete do Tantan As mentiras brancas ventiladas Aos ventos das humilhações tragadas Basta ouvir o som grave do rum O repicar do rumpi O picar agudo do lé E as irmãs negras portadoras do sofrimento Os homens moldados nos crepes ancestrais Em uníssono clamor de convulsivo furor Desde a degradação e o opróbio Defraudam a bandeira úmida Do sangue negro derramado No combate vermelho Sempre continuado Pela integridade verde Da herança nativa poluída Quanto mais melanina maior A marcação Mais curvas na estrada Maior a contramão Mais pesada é o fardo Maior a negação É com a educação Que se constrói a redenção Afronautas Boa noite Bom dia Boa tarde Para quem nos assistiu Nos demais horários Sejam todos muito bem-vindos Todas muito bem-vindas Todas muito bem-vindes A mais uma transmissão ao vivo Do nosso Pensar Africanamente Esse canal Esse canal que é a nossa Ferramenta de luta Nossa ferramenta de disseminação De conteúdos De história Cultura Tradição Ancestralidade africana e afro-brasileira Canal de empoderamento Do nosso povo Para as lutas por justiça e equidade Muito bem Estamos de volta hoje com a coluna IP Afro Sempre essa riqueza do diálogo Que o IP Afro traz mensalmente aqui no canal Sempre abrindo com a performance Do maravilhoso poeta Milson Santos E ele sempre trazendo conteúdos De Abdias Nascimento Essa performance dessa vez Gravada pela Duda Não é isso, Clícia? Dessa vez gravada pela Duda Então nós só podemos parabenizar sempre E agradecer sempre pelo talento Do Milson Santos aqui Abrilhantando a coluna IP Afro Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês Nossas convidadas e nosso convidado de hoje Nossa anfitriã pelo IP Afro Que é a Clícia, que vocês já conhecem Mas a gente faz aquela apresentação resumida Deixa rapidamente dialogar com o pessoal Que está nos assistindo Nós estamos em dois canais de YouTube hoje Estamos no canal Pensar Africanamente Estamos no canal IP Afro E estamos também no Facebook Pensar Africanamente Onde você tiver Já deixa seu like Porque esse dedinho para cima Que, ó, nos fortalece, tá? Nós estamos lidando com algoritmos Extremamente racistas Quanto mais vocês interagirem Com a programação do canal Maior a chance que nós temos De convencer o algoritmo De que a pauta tem relevância Para que ele distribua para mais pessoas Então, por gentileza Já deixa seu like Comenta Mas você pode também pegar o link E distribuir em geral Para os seus grupos Para as suas redes sociais As pessoas que seguem vocês Seguem porque confiam, né? Então vai dizer Poxa, ela está lá no Pensar Africanamente Eu vou também E logo, logo a gente vai estar com mais gente aqui Marilene Vieira Passou aí mais cedo Se apresentou Dizendo da UFV Das Minas Gerais Professora Elisa Larqui Nascimento Aí nos acompanhando Miriam Castro Minha querida Miriam Castro Bem-vinda Dizendo boa noite a todos Ansiosa para ouvi-los Muita alegria Muita energia boa E pensamento preto Silvani Euclênio Uma diva afetuosa Muito obrigada por tudo e tanto Te amo Ô minha irmã Eu que te agradeço muito Por estar sempre nos fortalecendo aqui No Pensar Africanamente Obrigada mesmo Professora Elisa dizendo Dando like desde já É isso aí, gente Chegou, ó Dedinho para cima Positivo Dá o like aí Por gentileza O pessoal do IPA Obviamente Eu prefiro IPA A equipe IPA Deve estar toda aí em peso Também Dando boas-vindas Cobrando de vocês aí Para dar o like Sra. Elisa Que prazer estar aqui com vocês O Charles Soul Que nos acompanha lá da Austrália Está sempre aqui acompanhando O canal também E diz ele que é brasileiro E vive na Austrália E sempre nos acompanha Dizendo A bênção e a xé A todos Sirius Oliveira Nossa Afronauta Fidelíssima aí Do Rio de Janeiro Boa noite Família Afronautas E é o seguinte, gente Você está aí Diga de onde você está falando Porque a gente tem uma dimensão De que partes do Brasil De que partes do mundo Nós estamos atingindo Com o nosso diálogo Olha a professora Cláudia Nascimento Dizendo Programa fundamental Pedra preciosa Viva o seu vani Sua voz iluminada Muito obrigada Minha irmã Professora Cláudia Nascimento Também nos acompanhando Do Rio Ela que também É essa poetisa Essa professora Comprometida Com a educação E com a produção De uma poesia Engajada Uma poesia de luta Sirius Elogiando aqui O visual Essas padronagens africanas Que eu sempre uso Muito obrigada Sirius E a Flávia Sua benção Minha querida Dizendo boa noite Saudações a todos Rio Grande do Sul Presente Aliane Xavier Do Fonçampot De Porto Alegre Rio Grande do Sul Essa terra aí Vivendo Processo de luta Ainda Para se recuperar Desta Tragédia Ambiental A gente chama De tragédia Mas é também Um crime Porque é fruto De crimes Também ambientais E nós sabendo Que o nosso povo Principalmente Os nossos As terreiras Como são chamadas No Rio Grande do Sul Foi duramente Atingido Pela tragédia climática E tem sido A parte Menos Fortalecida Pelas políticas Públicas Então Agradecemos muito Vocês estarem aí Nos fortalecendo também Muito bem Enquanto vocês estão aí Compartilhando Vamos fazer aquela Apresentação Resumidíssima Das pessoas Que estão aqui Conosco Hoje A Clícia Maria Miranda Que é da equipe IPA Que é doutora em História Social Pela Universidade de São Paulo Graduada E meça em História Política Pela Universidade do Estado Do Rio de Janeiro É co-gestora E coordenadora Do setor de pesquisa E documentação Do IPA Afro Integra Os GTs Emancipações E pós-abolição E Afroaméricas Da Associação Nacional De História Da ANPU Integra também Essa maravilhosa Rede De historiadores Negros E historiadoras Negras O padre Mauro Luiz da Silva Doutor e mestre Em Ciências Sociais Psicopedagogo Filósofo e teólogo Graduado em História E tutela Do patrimônio cultural Para Paroco Da Paróquia Santo Afonso Capelão Dos Reinados Negros E da Igreja Das Santas Pretas Da Arquidiocese De Belo Horizonte Curador Do Muquifo Museu Dos quilombos E favelas Urbanos Coordenador Do Projeto De Pesquisa E Centro De Documentação Negricidade Organizador Do Circuito Caminhos Do Rosário Membro Do Comitê De Salvaguarda Do Largo Do Rosário Aoiabumi Silvana Santana Assistente Social E Pedagoga Pela Unilab Mestra Em História Da África Pela Universidade Federal Eita UFRB UFRB Me pintou a dúvida Aqui agora De qual que é Mas depois Ela nos diz Mestranda Em Patrimônio E Identidade De Cultura Pela Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro Guardiã Guardiã Do Memorial Lélia Gonzales E Coordenadora E Coordenadora De Projeto Lui Lê Da OXU A Parada A performance Que abriu Vocês já sabem Do meu Sou Santos Que é Escritor Poeta Roteirista E autor Dos livros Pássaro Preto Amor Sem Miséria E Segundo Grau Comparado Um livro De afetos especiais Milita Politicamente Através Da Arte Muito bem Feitas as apresentações Resumidas Eu já vou De já passar Para Clícia Miranda Deixa só Clícia citar O pessoal Que está chegando aí Lívia de Salvador Sônia Maciel Minha querida irmã E do Rio de Janeiro Márcia Leitão Boa noite A todas e todos O pessoal Do perfil original From Brasil E From Brasil Original From Brasil Quem é que está aí no perfil Conta para a gente Por gentileza E já vamos Obviamente Passar para Clícia Miranda Representando Ipiafro Para que ela possa Fazer uma introdução Ao tema E provocar Nosso convidado E nossa convidada Só para lembrar Clícia Porque eu já ia me esquecendo Ainda dá Para participar Do sorteio do livro Vou colocar Para vocês aí Como participar Corram lá no Instagram Do Ipiafro Para vocês ainda Participarem do sorteio Clícia Bem-vinda de volta Querida É contigo Então Boa noite A todos e todas Muito obrigada Silvani Gostaria de agradecer Mais uma vez A oportunidade De a gente estar aqui No canal Quero parabenizar Você Silvani Que tem conduzido Esse canal De forma aguerrida E que é um espaço Mesmo De difusão Do pensamento preto Então Te parabenizar Por esse trabalho Que você tem feito Quero agradecer A presença Do Padre Mauro Da Ebomi Silvana Que são nossos parceiros No GT Do programa Pedias Nascimento Por essa participação E por nos proporcionar Essa conversa Hoje Para pensar Acervos negros Quero também Agradecer A minha equipe A equipe do Ipiafro Toda A turma Do Ipiafro Que assiste E que Na verdade Trabalha Para que essa coluna Aconteça Em especial A Thaís Brito Que tem colaborado Na produção Da coluna Agradecer Ao Milson Santos Que sempre Nos Oferece Essa lindeza Que são as performances Artísticas Agradecer também A Duda Nascimento Que fez o registro Da performance Artística Então é sempre bom A gente também Agradecer As pessoas Que estão por trás Das câmeras Que proporcionam Que a gente esteja aqui Conversando E pensando Sobre Esses temas Que são tão Caros Para a gente Quero cumprimentar Também A todos os participantes Da coluna As pessoas Que nos assistem Continue dando Seus likes Porque é importante A gente Colocar essa coluna Cada vez mais potente Então é muito importante A participação De vocês Agradeço A presença De cada um E cada uma Eu quero pedir A bênção Também ao Padre Mauro A bênção A Bumi Porque são duas autoridades Religiosas aqui E tem um papel Que é importante Que é o papel De serem zeladores De cultura E de acervos Afro-brasileiros Enquanto também Lideras religiosas Mas também Nesse lugar Especial Que é zelar Por esses Registros De cultura Negra Essa memória Negra Então eu queria Também Estar participando Desse diálogo Com vocês Para começar A nossa conversa Eu queria Dar algumas notícias Muito interessantes Que é para a gente Começar a pensar Antes de passar A palavra Para o Padre Mauro E posteriormente Para a Silvana Que são duas notícias Que aconteceram Essa semana E que dialogam Um pouco Com o que a gente Vem pensando Sobre memória Patrimônio E reparação A primeira notícia É A de que O manto Tupinambá Que é um item Sagrado Dos povos Tupinambás Que permaneceu Na Dinamarca Por cerca De mais de 300 anos Foi levado No período colonial Ela retornou Ao Brasil E hoje Foi realizada Uma cerimônia No Museu Nacional No Rio de Janeiro Para receber Esse artefato Sagrado Com a presença De diversos grupos Indígenas Então essa é uma primeira notícia Que eu acho que é interessante Para a gente pensar Nessa questão Da repatriação Houve também uma outra repatriação Que estão chamando De repatriação Que é O retorno De algumas peças Mais Me parece Mais de 700 peças Produzidas por artistas negros Que estavam Nos Estados Unidos E no Canadá Em torno Em torno de 30 anos E essas peças Essas obras artísticas Elas retornam ao Brasil E elas vão ser recebidas Pelo MUNCAB Que é o Museu Nacional De Cultura Afro-Brasileira Que fica em Salvador Esse museu Ele foi Na verdade Restaurado E tem a liderança De duas mulheres negras Hoje à frente Teve aí a honra De recebê-las recentemente E de estabelecer Uma conversa com elas Também a respeito De acervos negros E tem uma outra notícia Também que eu acho Que é importante Que é O lançamento De um selo editorial Saberes e Memórias A partir de um livro Que é O que o nosso povo contou Que aborda histórias Conhecimentos Tradições dos quilombos Sapê, Rodrigues Marinhos e Ribeirão São quatro quilombos Que ficam Na região De Brumadinho Por que que eu estou Introduzindo Essa nossa conversa A partir das notícias? Porque eu acho Que ela nos traz Uma reflexão A respeito de como As demandas sociais E a pressão social Está incidindo Nas políticas De memória E de reparação Eu acho que Isso é o resultado De um movimento Que tem sido feito De reconhecimento De todo o legado De toda a arte De toda a cultura Afro-brasileira E indígena também Se a gente considerar A questão do manto E o quanto Esse legado E esse acervo Ele é importante Para as suas comunidades Ele é importante Para quem está Nos territórios Então eu acho Que a gente Eu dou essas notícias Para um pouco celebrar A gente ainda sabe Que tem muito Para caminhar Mas eu acho Que é para celebrar Um pouco O reconhecimento De que a sociedade Está Especialmente As comunidades Negras Indígenas Estão tendo De alguma maneira Esse retorno De uma resposta A respeito Dessas demandas Que para nós São tão caras A gente sabe Que boa parte Do que está Historicamente Do que teve Nos museus Nos chamados Museus clássicos Ou não nos representavam Ou nos representavam De uma maneira De um lugar Subalternizado Então eu acho Que a gente Tem percebido Um movimento Onde a experiência Negra Ela tem Nos espaços Museais Cada vez mais Tem correspondido A essas demandas Mas também Tem um outro lado Da moeda Que é Como é que Os nossos Artefatos As nossas Obras Os nossos Arcervos Os nossos Registros De memória Precisam ser Cuidados Precisam ser Tratados E como é que eles Se colocam Disponíveis Não só Para a nossa Comunidade Mas como ele Pode ficar também Nos nossos Próprios Territórios Para que de fato As nossas Comunidades Possam Acessá-los Então diante disso Eu queria Fazer Uma primeira Uma primeira Um primeiro pedido Para os nossos Convidados É de um pouco Falar sobre Seus Seus acervos Caracterizar um pouco Descrever Quais são as especificidades Quais são as características Dos seus acervos Aí eu vou começar Pelo Padre Mauro Padre Mauro parece Que tem uma apresentação E aí depois eu passo Para Eu vou me Silvana Santana Pode ser assim? Perfeito Padre Mauro Eu já vou te passar Só o carinho Da Sônia Maciel Com você Clícia sempre Com um sorriso Afetuoso No rosto E ela dizendo Que ela viu O manto do Pinambá Em 2000 No CCBB No Rio Voltou para os seus Muito bom É isso Que maravilha Padre Mauro Seja muito bem-vindo Ao Pensar Africanamente Quando o senhor quiser Que coloque A sua apresentação É só dizer Que eu coloco Tá? Por gentileza É contigo Isso Ok Padre Mauro Então Eu também começo Agradecendo Esse convite De participar Aqui Dessa Conversa Tô ansioso Também Há vários dias Ansioso Para essa participação E muito feliz Uma ansiedade boa Pode colocar A apresentação Silvaninho Por favor Que Estava ouvindo A Clícia Falando Parece que a gente Ensaiou E preparou juntos Essa fala Porque eu apresento Vou tentar ser breve Mas Eu venho pensando Sobre toda essa questão Do patrimônio E memória E reparação Já há muito tempo Há muito tempo O Muquifo 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 Museu dos Kilômetros Favelas Urbanas Vai completar 12 anos Agora Mas as minhas reflexões São bem anteriores E a gente já Andamos brincando Dizendo que O Muquifo Cria uma Uma nova epistemologia E a gente chama De Muquifologia Muquifologia Museologia de base social Comunitária E o resgate Dos territórios Afroindígenas Em Belo Horizonte E a gente inicia Buscando esse resgate Desses territórios Aqui E eu vou falar Sobre a experiência Do Muquifo E desse projeto De pesquisa Que eu atualmente coordeno Que é o projeto Negricidade Que busca resgatar Esses territórios Soterrados Ainda Em Belo Horizonte Tá Pode passar Por favor Se o senhor Quiser passar Só mesmo Pode ficar à vontade Só ir na setinha Se não Pode pedir Que eu passe também Tô aqui atenta Ah eu posso Passar daqui Pode Que legal Tenho liberdade Tá bom Então olha só Eu primeiro Queria fazer Essa homenagem Foi em 2009 Recebemos o prêmio De direitos humanos Prêmio nacional Pela USP E quando eu conheci Então Abdias Nascimento E eu confesso Acredito que a Elisa Esteja aqui Nos acompanhando Eu acho que até Vi os comentários Dela Eu confesso Em 2009 Quando eu fui A USP Saindo aqui De Belo Horizonte Fui a USP Para receber Esse prêmio E aí me falaram Olha vai receber O prêmio também Como na categoria Individual Abdias Nascimento E eu Que bacana E eu confesso Eu estava com Trinta e Sete anos Eu não conhecia E isso vai E eu vou falar Sobre isso Na minha apresentação O meu reconhecimento Enquanto homem negro Aconteceu aos 33 anos A partir dos 33 anos Quando eu fui morar Numa favela Aqui em Belo Horizonte No aglomerado Santa Lúcia Então eu confesso Professora Elisa Me desculpe Eu não o conhecia E fiquei conhecendo Aquele dia E foi importante Para mim E tudo que eu fiz Depois Eu acho que É uma grande homenagem Aquele dia E a senhora Estava lá no dito Tenho certeza A senhora estava lá E eu a conheci também Naquele dia Em 2009 E aí eu estou ao lado Da Beatriz Que é aqui também Do aglomerado Santa Lúcia E nós fomos juntos Para receber esse prêmio Lá em São Paulo Isso marcou nossa história Vou passar rapidamente Eu sou organizadinho Vou falar Na ordem Que foi proposta Memória, patrimônio E reparação Eu vou para esse quadro Eu vou tentar Vou falar rapidinho Esse quadro Ele ficou por Quase 10 anos Nas costas Dos prefeitos De Belo Horizonte E esse quadro É muito simbólico Ele não é de época Ele é da década de 40 E ele O quadro se chama A pessoa das terras Do bandeirante Fazendo referência A João Leite da Silva Ortiz Que é o bandeirante Que ocupa essas terras No interior do país Um dos bandeirantes Que vem ocupar E aí você tem No centro Da pintura Um sacerdote Vestido de batina Preta Segurando uma cruz E o suposto bandeirante João Leite Da Silva Ortiz Armado E ao fundo Lá a gente vê A Serra do Curral E na parte inferior Homens negros E indígenas Transportando os objetos E víveres E sob esse imaginário É que se compõe A estrutura social Aqui em Belo Horizonte E é isso que eu discuto Não só há 12 anos Desde o Muquifo Mas a partir dos meus 33 anos Quando conheci a Bidira do Nascimento Tentar entender Por que eu não o conhecia Por que eu nunca tinha ouvido falar Daquele homem E esse quadro Não foi o quadro Que propõe essa situação No caso É um outro quadro Que estava lá No Museu do Diamante E a educadora de lá Marcela Ela me procura no Muquifo E me fala Padre Mauro Eu estava diante De um quadro barroco Onde havia homens brancos Escravizados E homens escravizados E uma criança No museu Se aproxima do quadro Aponta para o homem branco E fala Este aqui sou eu E aponta para os escravizados E aponta para um coleguinha negro E diz Este aqui é você A Marcela então Em lágrimas Me pergunta O que você faria Se você estivesse nessa situação Lá no Museu do Diamante E nós estávamos no Muquifo Eu disse É irreparável Não há como solucionar isso Nem para a criança branca Que se reconheceu como escravista E nem para a criança negra Que foi apontada Como E dito Este aqui é você Este escravizado é você E os museus falam disso Os museus Contribuem na formação De identidades E os museus São lugares De esconder histórias E nós Enquanto negros e negras Indígenas Nós fomos Ainda somos Subalternizados Nesses espaços De memória Eu vou falar Tocar sobre isso Então vamos O que nos interessa Esse é o documento Mais antigo Aqui no território A Irmandade De Nossa Senhora do Rosário Dos Homens Pretos Envia ao Rei de Portugal Um documento Solicitando a construção De um templo E afirma Para aí ser A Santíssima Senhora Louvada Eles recebem autorização E começam a edificação Do templo Que vai ser inaugurada Em 1819 Esse é o templo Já inaugurado Já apresta A ser demolido Ele foi demolido Em 1897 E nós Em Belo Horizonte Não sabemos Da existência dele Eu falo nós Porque eu sou nascido Em Belo Horizonte Meu pai Que está aqui No quarto ao lado Com 90 anos Nunca ouviu falar Desse templo Meus avós Nunca ouviram falar Desse templo E ele era um templo Foi construído Pela Irmandade Dos Homens Pretos Mas apagado Da nossa memória Ele também Tem na posição Oeste e Leste A fachada do prédio Era voltada Para o sol nascente Isso me faz pensar Nos templos Africanos Que são construídos Alguns deles Construídos também Com a fachada Voltada ao sol nascente É uma experiência Pré-cristã De construção De edificação De templos Eu acho que Isso merecia ser estudado E a comissão Construtora Chega em 1894 E decide pela demolição De toda a raial Inclusive os templos Religiosos Tem gente preta Sepultada Debaixo do asfalto Cinza Da cidade Dos homens Brancos Essa aqui Ao fundo É a caderneta De campo Que indica A localização Da Capela Do Rosário E a comissão Construtora Representada por Arão Reis Um documento Em 1926 Ou seja Anos depois Que ele já havia se mudado De Belo Horizonte Ele afirma Que Belo Horizonte Foi construída Muito foi fácil Construir Belo Horizonte Porque não havia nada lá Não havia nada Que embaraçasse E que dificultasse A construção Dessa nova capital Ou seja No olhar dele Tudo que havia sido construído No antigo arraial Ele considerava como nada Um novo templo É construído Dedicado A Nossa Senhora do Rosário A Irmandade Dos Homens Pretos Não é citada No dia da inauguração Mas existe Da presença De moças Que carregam Os andores De Santa Ifigênia São Benedito E Nossa Senhora do Rosário Mas a Irmandade Não é mais citada Eu sigo A chegada De Dom Cabral Em 1922 E ele inicia Um processo De expulsão Da população negra Dos templos católicos E aqui os documentos Os principais deles Um de 10 de agosto De 1923 Onde ele fala É necessário Suprimir-se As festas Conhecidas Pelo nome de reinado E a partir de então Ele inicia uma perseguição A população negra Expulsando os reinados De todas as igrejas católicas E as consequências São danosas Nefastas O resultado disso É uma cidade Completamente Higienizada Sem a presença Da população negra No interior Da Avenida do Contorno Para quem conhece Belo Horizonte Mais de 95% Da população Que ocupa Esse território Se declara Não negra E apenas 5% Se declara negra No território Dessa cidade Idealizada Aqui é o Museu Mineiro Que deve estar Exatamente Sobre o Largo do Rosário Amarelo É o antigo Largo É o Museu Mineiro A Capela do Rosário A 20 metros O Museu Mineiro Praticamente Foi construído Sobre o Largo do Rosário E dentro do Museu Mineiro Nenhuma referência A Capela do Rosário E os Áfricos Patrimônios Essa é a cidade atual A cada ponto azul É uma pessoa branca E cada ponto vermelho É uma pessoa preta Os pretos E partos Estão nas favelas E periferias De Belo Horizonte Quem conhece Belo Horizonte Dá para ver o mouse? Dá para ver o mouse? Não 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 estamos visualizando o mouse Onde é azul É a cidade planejada E é onde estão os brancos E onde está O vermelho São as favelas Onde estão As pessoas pretas Esse aqui é um trabalho Da Lisandra Mara No projeto dela De mestrado Patrimônio Vou passar rápido Essa é a perspectiva branca Patrimônio da cidade Essa aqui é uma exposição A exposição Amigas da Cultura No Museu Mineiro Ficou apenas um mês Em exposição 44 objetos Dos quais 40 santos E 4 instrumentos De tortura Violência e morte Essa é a sala Em toda Uma visão geral Santos Em todas as paredes Pintadas de vermelho sangue Todos os expositores De vermelho O único expositor Preto Onde estavam os objetos Suplício Violência e morte Eu fiz uma análise Sobre essa exposição Eu e o Cleiton Goz O educador do museu E nós chegamos A conclusão Vejam aqui A alma sadicamente Piedosa Dos homens brancos Colonizadores Escravocratas Que acumularam E expõem seu ouro Derramando sangue Negro e indígena Sem piedade Isso aqui dá pra Analisar por semanas Mas eu vou seguir É uma das amigas Da cultura As mesmas mãos Brancas Que se dizendo Crentes Reza o rosário Ela tem um rosário Aqui na mão No braço Dá pra ver o rosário Açoito o corpo negro Da mulher escravizada Daquela que amamenta O filho branco Da sinhá Essas fotos São do museu mineiro São fotos públicas No site do museu mineiro Esse horror Esse aqui é uma escavação Numa antiga capela Do rosário Para falar de patrimônio Que nos interessa Em 1958 Foi demolida Uma capela do rosário Em Divinópolis Anos depois Eles resolveram Fazer uma escavação E aqui o moço Que estava Furando os buracos Não era um arqueólogo Acha alguns crânios E faz selfies De crânios Assim Se existem museus Veganos Museus veganos Que é uma provocação O conceito É da Wikipédia Veganismo É um modo De viver Que busca excluir Na medida do possível E praticável Todas as formas De exploração E crueldade Contra animais Para alimentação O vestuário E qualquer outro propósito Os museus Não podem ser veganos Porque os museus Expõem objetos De tortura Suplício e morte E ganham dinheiro Com isso É necessária Uma nova museologia Uma nova perspectiva Que falha A partir dos povos Negros E afroindígenas A comunidade Do aglomerado Santa Lúcia Morro do Papagaio Começa a se perguntar Sobre isso Os museus Da cidade Não nos representam Então nós começamos A construir Uma nova museologia Apresento Dona Januária Que faz Uma coleção Dela E leva Para o museu E ela diz Quando eu morrer Vocês fazem assim Quando não quiserem Mais os quadros Dos santos Aí Vocês pegam Põem no canto Do meu caixão E mandam tudo comigo Põem debaixo Da terra Comigo Mas não joga Na rua Não Vocês dão Para os outros Mas não joga Meus santos Na rua Não Põe no canto Do meu caixão Que eu levo Tudo comigo E esse acervo Dela Ela está com 104 anos Já está Em estado vegetativo Esse acervo Está no museu E nós consideramos Que esse é o desejo Ela representando A comunidade Quando essa comunidade Expõe seus objetos Seu patrimônio É disso que ela fala Da sua própria vida De seus objetos Do cotidiano E isso para ela É tesouro para ela Reparação Estou terminando Rainha Isabel Casimiro Rainha Perpétua Do Estado Maior Da guarda De 13 de maio No bairro Concórdia Envia uma carta Ao Papa Ao Papa Francisco Reivindicando A revogação Dos documentos Pontifícios E também Dos documentos Do Cabral De 1923 E a partir daí Ele continua A perseguição Ela elabora a carta Entrega um bispo Aqui de Belo Horizonte E esse bispo Leva ao Vaticano E entrega A carta Ao Papa Mas a resposta Ainda não chegou Mas os bispos De Belo Horizonte Inicia um processo De reparação O projeto Negricidade É esse resgate Essa tentativa De resgatar Esses patrimônios Que estão soterrados Debaixo do asfalto Da cidade Esse projeto Recebe o prêmio No ano passado Rodrigo Melo Franco De Andrade Exatamente pelo resgate Do Largo do Rosário Como patrimônio Da cidade de Belo Horizonte Já reconhecido Como tal Esse aqui é um dia emblemático Porque eu estou Eu estou vestido De padre Mas eu não estou Eu não posso celebrar A missa nesse dia Porque um dos padres Mais De maior responsabilidade Na arquidiocese Me proibiu De celebrar a missa Nesse domingo Porque era No território dele E aí tinha essa criança Carregando a bandeira De Nossa Senhora do Rosário E eu sou padre Há 30 anos Sou catequista Há 42 E é um costume católico De a missa aos domingos Eu comungo Todos os domingos Há 42 anos Esse foi o único domingo Que eu não comunguei Ao longo desses 42 anos Porque eu fui proibido De celebrar a missa E a partir daí Estava claro Que era necessário Uma reparação Por parte da igreja católica Nesse território E a foto ao lado Com essa senhora Carregando a bandeira É quando Na Arquidiocese Estabelece A Capelania Dos Reinados Negros Da Arquidiocese De Belo Horizonte Dizendo que A população negra Dos reinados negros Podem sim Celebrar Nas igrejas Mas essa reparação Mas essa reparação ainda demora Essa aqui é a instalação Da Capelania E recentemente Foi colocado Agora recente Em agosto Foi inaugurado Um espaço De uma capela Com toda referência negra Aqui em Belo Horizonte Então Nesse processo De tentativa De reparação A cidade Vem buscando Essa reparação Também Estabelecendo O Largo do Rosário Como patrimônio cultural E criando O primeiro Comitê de salvaguarda De algum patrimônio Imaterial De Belo Horizonte O Comitê de salvaguarda Do Largo do Rosário Do qual eu faço parte Aqui é Um desejo O dia da inauguração Desse espaço Nós Enquanto Congadeiros Reinadeiros Eu também sou reinadeiro Dançando em torno Do totem Que definiu O território Do Largo do Rosário Como patrimônio E essa é uma proposta Ao lado No Museu Mineiro De uma instalação De uma exposição Trazendo Para a cidade De Belo Horizonte Apresentando Para a cidade De Belo Horizonte Esse patrimônio Afroindígena Que foi abandonado É a última imagem Depois eu espero Que a gente possa Ter muita conversa Obrigado Obrigada Obrigada Deixa eu tirar A apresentação Aqui Deixa eu ficar atento Muito obrigada Padre Mauro Que riqueza De trabalho Que o senhor Coordena Organiza E nos trouxe Aqui nesse pouquíssimo Tempo que a gente tem Eu já vou passar Para o Eabumi Silvana Mas antes Temos aqui Alguém te cumprimentando Poeta da ancestralidade Saudações ancestrais Silvana Está belíssima Salve a memória De Jair Diogun Muito bem Sirius Oliveira Dizendo Quanto horror Como diz Padre Mauro Se descobre Nessas histórias A pessoa Do original From Brasil Que já disse Aqui até quem é Eu que já me perdi Aqui Mas ela disse Eu perguntei Quem era Eu só disse Mas eu me perdi Estou procurando A Mariane Mariane O perfil Mariane Eduardo Turismo De base Comunitária Dizendo Que legado Lindo Do trabalho Que o senhor Nos trouxe Oi Abumi Silvana Muito bem-vinda Por gentileza É contigo Ai, gracidão Saudações ancestrais Que responsabilidade De fato É um momento De muita felicidade E nós agradecemos Em nome da comunidade Ele do Oxo Ampará Agradecemos A existência De todos aqui presentes Nessa sala Agradecemos também A existência Da professora Elisa Larquin E saudamos O Ori Do Abdias Nascimento E todos os nossos ancestrais Que contribuíram Para que nós Estivéssemos aqui Memorializando A importância De fazer o processo De enfrentamento Aquilo que o Abdias Vai apontar Enquanto o genocídio Do negro brasileiro E dizer que o Padre Mauro A partir dos seus relatos Me fez ali Já adentrar Essas compreensões Porque essas narrativas Elas vão construindo Uma memória E dois pontos Me chamam a atenção Quando o Padre Mauro Vai falar E é quando ele Conta Não jogue Meu santo Fora não Isso é Extremamente Impactante Porque o Babalorixá Jair de Ogum Que é fundador Da comunidade tradicional De matriz africana Ilegal Que por algum motivo Estava ali Em processo De apagamento E desse movimento Realizado pelo Babalorixá Jair de Ogum Nós recebemos aí Algumas centenas De milhares De doação De imagens E a preocupação dele Era exatamente Com o meio ambiente Então quando O Padre Mauro Traz essa história Ela vai muito Dialogar Também com As memórias Que nós temos Nesse lugar E como resultado Disso Esse espaço Também ganha Uma igreja Que é a igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição E essa igreja Também construída Ali no final Da década Dos anos 90 Início do ano De 2000 Vai também Versar Desse processo Que é A forma como A cultura afro-brasileira Vai se desenhando Mas eu queria De uma forma Assim Muito respeitosa Saudar Aqui A partir desse poema A memória Da Luísa Bairros E aí eu queria ler Um poema Que diz Luísa Bairros E a Lode A soite Às vezes Dorme na derme Lágrima incide Sankofá Pétala Dalma Peito Desdobra-se Tristeza Drapeja Na janela Garganta Travada Subsiste A dor Choro Atravessado Aquilombamentos Vento Vento Em descaso Absoluto Quase Parado Árvore Árvore Guia Noite Acordada Na derme Segue Acendendo Pistas Mesmo Esgotadas Seguimos Nó Na garganta Insiste Mocambos E movimentos Árvore Águia Erigiu Orum Eis o presente Do aê A luz Dos maloqueiros Com palmares Nos passos Vértice E vórtice Incandescente Legado Avalanche Preta Sobre Misóginos Imensa Luz Diáspora Do espírito Voz De trovão Árvore Águia Árvore Água Flui Carnos Negros 39 E esse poema É um poema Que ele tem muito Para dizer Sobre Essa comunidade Tradicional De matriz africana Que é o Ilê do Shumapará Falar Desse processo De Desses acervos Negros Eu acredito Que esse poema Ele traduz O nó Na garganta Que ainda Se nos Apresenta Nos dias Atuais E Quando nós Vamos refletindo O debate Acerca de Políticas Públicas E como que A preservação Das nossas Histórias Mas sobretudo A preservação Da história Daqueles Daquelas Que foram Antes de Nós Que são Os nossos Ancestrais Passaram Por esse Processo Contínuo De apagamento E esse processo De apagamento Ele está Materializado No movimento De políticas Públicas O Estado O Estado Brasileiro Quando vai Trazer O debate De patrimônio Histórico Nacional Ele está Fundamentado A partir De uma Construção De uma Identidade Nacional E isso Me diz Que essa Construção De identidade Nacional Não havia Ali por parte Do Estado Brasileiro A capacidade De pensar Políticas Públicas Que de fato Falasse Daquilo Que é A nossa Memória E É extremamente Importante Perceber Ações Como estas Que o Padre Mauro Apresenta Que o Ipeafro Tem construído A partir Da Clíncia Da professora Elisa Larquin E de toda Essa organização Assim como A memória Construída Pelo Bavalorixá Jai Diogun Então O Ilê Doshon Pará Ele nasce Ali na década De 1970 No contexto Da ditadura Militar E hoje Nós estamos Aqui Dentro de uma Comunidade Nos perguntando Qual é o desafio Desta comunidade Para o século XXI A gente vai Entendendo Que A nossa Responsabilidade Está inclusive Em saudar Todos aqueles E aquelas Que pavimentaram A nossa existência E a pavimentação Da construção Do Ilê Doshon Pará Ele foi Feita Ela foi Feita Pelo Babalorixá Jai Diogun Mas também Foi realizada Por outros Atores Como a professora Intelectual Filósofa Negra Lélia Gonzales Doshon Na nossa Compreensão Também Pavimentada Pelo fotógrafo Januário Garcia Mas também Pela professora Emília Pela professora Marlene Marocas Professoras Essas Que estavam Ali reunidas A um coletivo Que trazia Compreensão Da importância Que é A preservação Da cultura E a gente Vai entendendo Que a construção Do Ilê Doshon Pará Em 1972 Apontou caminhos Para um projeto Político Que nos apresentasse Dentro do Estado Brasileiro Para além Da condição De sermos Um templo Religioso Então Ilê Doshon Para hoje É uma comunidade Que completou 52 anos De existência Esse processo É um processo Que Ainda que com 52 anos Com o retorno Do nosso Babalorixá Massa de origem A gente vai Buscando entender Como que faz Para poder fazer O processo De manutenção Desse espaço De memória Desse espaço De acervo E aí Encaminhando Essa compreensão O Padre Mauro Ele vai apresentar Ali Essa compreensão Quando ele Apresenta A bandeira Daquele espaço E aí a gente Vai muito Entendendo Como que A construção Das narrativas Para os nossos Vem também Adereçada Ou composta De uma Compreensão Política E o Babalorixá Jai Diogun Ele construiu Algo Que é a República Livre Diogunhara Então Essa comunidade Território Que é uma Comunidade De manutenção Da história Composto Por diversos Acervos É uma República Livre Diogunhara E me lembro Do dia Do sepultamento Do nosso Babalorixá Quando ele Foi ali Sepultado Com a Bandeira Da República Livre Sobre O seu Caixão E isso Para nós É algo Muito Forte Porque Quando nós Estamos falando De políticas Públicas Voltadas A Essa Preservação Da memória Ou A Decentralização Ou A publicização Dessa memória A gente Não tem Bem Estou dizendo Isso Para dizer Que concordo Muito Com a Compreensão Do Abdias Nascimento Quando ele Vai trazer Ali A dinâmica De pensar O quilombismo E nesse movimento De quilombismo Acredito que é Extremamente importante Fazer movimentos Que verse Desse movimento Aqui agora E falando Ainda do Iledo Shumapará A Clícia No início Nos provocou A falarmos Um pouco Sobre Esses acervos Que nos compõem Então A primeira Coisa Que eu Queria Apresentar É a Biblioteca Do acervo Do Iledo Shumapará Essa comunidade É uma comunidade Que é composta Minimamente Por três Bibliotecas E uma Dessas bibliotecas É uma biblioteca Voltada Para a memória Do povo negro Do estado brasileiro E aí Eu queria apresentar Este livro Aqui Não sei Se dá Para ver É o Genocídio Do negro brasileiro Processo Do racismo Mascarado Do Abdias Nascimento Prefácio Do Florestan Fernandes Livro esse Que foi Doado A intelectual Filósofa Lélia Gonzalez Em 15 de agosto De 1978 Né Tem também Esse outro Material aqui Acho que agora Pegou Sim Sitiado em Lagos Sitiado em Lagos Também Do Abdias Nascimento Esse livro É do dia 11 de janeiro De 1982 E Também Doado A Lélia Gonzalez E a dedicatória Diz A Lélia Mais do que Irmã De luta Por nossos Irmãos Irmãs Negras Axé Abdias Nascimento E esse outro Livro Que é Pan-Africanismo Na América Na América do Sul Isso Esse livro Aqui é um livro É a emergência De uma rebelião Negra É um livro Da professora Elisa Larqui Nascimento Para minha irmã Lélia Meu abraço Meu carinho E solidariedade De Elisa Axé 19 de janeiro De 83 Eu não era nem nascida Então Eu trouxe Esse Esse material Que na linguagem Do arquivo Por exemplo Pensando isso Enquanto um patrimônio Da área de biblioteconomia E para esse estado Ele se resume A um material Talvez Só talvez De pesquisa Na nossa compreensão Enquanto o povo tradicional De matriz africana O que O que esse material Representa Para esse espaço Território Está para além De ser um livro Primeiro Porque nós estamos Falando De um material Que apresenta Estratégias Políticas De resistência E de tudo aquilo Que foi construído Pelos nossos E para os nossos No século XXI Apresentando Encruzilhadas Que inclusive É o que nos possibilita Estar nesse espaço Território Mas que também Está numa dimensão De um patrimônio Imaterial Porque uma vez Que tanto Abdias Como Lélia Fizeram os seus retornos E que na nossa percepção Enquanto africanos Na diáspora brasileira Tornaram-se nossos ancestrais E nós estamos fundamentados Inclusive na incidência Política direta Que o Abdias Nascimento Que Lélia Gonzalez E todos aqueles Aqueles outros Que retornaram Têm sobre a nossa jornada Então quando a gente Vai compreender Esse espaço Enquanto um espaço De memória Que é composto Por bibliotecas Por exemplo Nós não estamos falando Do livro pelo livro Mas nós estamos falando Do livro Nós estamos falando Da memória Nós estamos falando Da história E nós estamos falando Daquilo que nos fortalece Para que nós possamos Continuar essa jornada Porque ainda hoje No século XXI O projeto de genocídio Está em continuidade No Estado brasileiro Então além dessa igreja Que compõe o Heleno Chumapará Além destas bibliotecas Além do próprio acervo Do ponto de vista Dos arquivos Da intelectual Lélia Gonzalez Material esse Que é fruto Inclusive Das narrativas Históricas Do encontro Entre Lélia Gonzalez E o Babalorixá Jair Jogun Que encontra com o Babalorixá Enquanto era professora ali Normalista E que nesse processo Em 1972 Quando encontra o Babalorixá Jair Jogun Na região de Benfica Olaria E que vai inclusive A partir desse movimento Organizar junto A esse outro coletivo A primeira casa de santo Do Endedoshumapará Vai pavimentando A existência De uma narrativa histórica E para nós É sobre isso É sobre a importância Da manutenção Dessas narrativas históricas Que vai nos compondo Mas a Willedoshumapará Hoje atravessa aí Um grande processo Do ponto de vista De entender De que forma Ou como se é possível Fazer o processo De preservação Desses acervos negros O nosso processo histórico De Da nossa própria existência Passou por um processo De apagamento Onde as políticas públicas Que vão versar Sobre a nossa existência Elas não são reais O Estado brasileiro Não fez acordos Que de fato Versasse De uma reparação E isso Nos colocou Inclusive Em embrólios Em embrólios Esse Que na grande maioria Das vezes Fica à mercê Daquilo que A compreensão Desse Estado Regido pela branquitude Pode se apresentar Mas na compreensão Da dinâmica existencial Da filosofia africana A gente vai entendendo Que é isso Os nossos desencontros A partir do continente africano Ele foi possível A partir dos nossos Reencontros Na diáspora brasileira E é desse reencontro Desse coletivo Ali No período Da década de 1970 Que surge Esta comunidade Hoje localizada Em Itaguaí No bairro de Santa Cândida Uma zona rural Um espaço Que está ali Dialogando Com a ideia De ser Um etnomuseu De ser também Um espaço De pesquisa Extensão E que está Voltado E disponível Para as comunidades Negras Tanto dentro Do Estado brasileiro Como fora dele Eu saúdo A existência Do Babalorixá Jair Jogun Por ter Se permitido A construção De um projeto Político Tão importante Hoje nós Sem Nenhuma Sem nenhuma Sem nenhum Sentimento Outro Que não seja De entender A importância Dos acervos Negros A gente afirma Que esse É um dos Maiores Espaços De cultura Da América Latina Dita Inclusive Por pesquisadores Das universidades Públicas Públicas Quase todas Do estado Do Rio de Janeiro Nós estamos Em constante Movimento Pelo direito Da manutenção Dessas narrativas Históricas Que foram Construídas Há 50 anos Atrás E que qualquer Atravessamento Que nós Enfrentamos Hoje no século 21 É de responsabilidade Desse estado Racista E não É nosso Enquanto Povo negro Então eu acredito Que isso precisa Ficar aqui Registrado Esse Contínuo movimento De resistência Que tem sido Feito Hoje Ali em confluência Com o IPA Junto a construção Desse GT Que é pensar Abdias Nascimento Sempre 10 anos Isso é É denso E é pesado Pensar Sempre 10 anos De Abdias Nascimento E nós estamos Aqui ainda hoje Uma hora Dessa Tendo que defender Né Esse O direito A ser dos negros E aí a gente Vai entendendo Como que esse estado É Tem infantilizado A nossa existência E as nossas Afropercepções E as nossas Epistemologias E a nossa Capacidade De nos Enunciar Sem que nós Estejamos Ou estejamos Dentro dessa Categoria De identidade Nacional Né Mas Numa percepção De Muntu Né De pessoa De Daqueles que foram É É complexo Né Pensar esse Sequestro Mas a gente Não tem como Pensar Quando a gente Tem, sabe De 110 anos Né Ainda hoje Então frutos Desse processo Do que foi a diáspora Forçada E que hoje É um movimento Contínuo Pensar Que nós temos sim Métodos E metodologias Outras Que diferem Dos acervos Que estão aí Né Então Eu quero Finalizar A minha fala Né Com esse movimento Mas também Dizendo que Desse movimento Contínuo De defesa Dos acervos negros Nós estaremos Reunidos No dia 14 Sábado agora Junto a Um coletivo De pessoas negras Que de fato Tem entendido Qual é a importância Desse espaço Território Para a preservação Da memória Dos nossos E que Qualquer ato Que seja Diferente disso É entregar Toda a estratégia Política Construída Por Lélia Construído Por Luísa Bairros Construído Pelas grandes Senhoras Construída Pelo mestre Didi Construída Pelo Candeia Construída Pelo Abdias Nascimento Construído Pela professora Elisa Larquin Construído Pela professora Silvani Construída Por todos nós Que estamos Nesse movimento Inclusive Nessa meia-idade Que eu não vou revelar O padre Mauro Entregou a idade dele Porque ele quis Mas eu não vou Entregar a minha Mas entendendo Que é necessário Fazer o diálogo De confluência Então sábado Nós estaremos aqui No Ilha do Chó Pará Mais uma vez Reunidos E acreditando Que é necessário Mas que é urgente Pensar políticas públicas De descentralização E de direito À cultura E que pense A partir de territórios Afroperiféricos E que pese isso Porque Esse processo De acesso À universidade Essa universidade Que foi conseguida Com muito esforço E que eu não tenho Nenhuma dificuldade De dizer Que sou assistente social Por conta de políticas Afirmativas Versada por Abdias E por Lélia Gonzalez Que sou pedagoga Por conta Da única universidade Totalmente Negra Dentro desse Estado Brasileiro Que é a Universidade Da Integração Da Lusofonia E que posso Me dar o direito De estar no meu Segundo mestrado Porque não entendo Que preciso de um doutorado Agora Porque eu estou Em constante luta Mas isso É um funil Dito ali Pelo professor Joel Rufino Porque os nossos E de onde eu vim Tem centenas De milhares Que estão sendo Todos os dias Ceifados Pelo projeto Desse Estado Racista E todos os ismos E que não tem Direito A conhecer A sua própria história E nem Aqueles que de fato São Os seus ancestrais A exemplo Do Abdias Nascimento Então eu agradeço Esse espaço De troca E fico aberta Ao diálogo E reflexão Uau Que potência Que potência Muito obrigada Oi Abumi e Silvana Por trazer Essas reflexões Tão importantes Muito obrigada Mesmo A Mariane Do Original From É Brasil Dizendo Vou saber Se sua idade Sabe Eu estarei aí Muito bem Então estou chegando E dizendo também Estamos em luta Estamos juntas Irmã Deixa eu pegar Alguns comentários Daqui a pouquinho Eu passo para a Clícia Porque ela vai fazer A pergunta De fechamento Para vocês O pessoal do chat Se tiver alguma pergunta Coloca também Porque depois A gente já se encaminha Para poder Encerrar Eu queria Agradecer A audiência Luxuosa Do Mestre Paulo 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 O que É Nos acompanhando Muito obrigada Mestre Que honra Te ter aí A nossa audiência E ele dizendo Só gente fera Meus respeitos A Sônia Marcial Falando Que tristeza Relembrar as escavações No Largo de Santa Rita e a igreja no Rio ossada de escravizados encontradas e a obra do VLT passou por cima a gente vivencia essas tragédias o tempo inteiro Pedro Guerreiro Ubuto no Ipeafro saudações ancestrais a todos e a Lodez e a Oyabumi Silvana salve a grande África transcontinental Silvia MB conhecer a história nos fortalece gratidão por transmitir parabéns a todos Ellen comovida com o relato de Padre Mauro sou belorizantina de 48 anos de idade cresci em família católica e não sabia desse apagamento sistemático a Sônia dizendo o nó na garganta perpassa sempre as nossas existências e aí se esses livros que você mostrou aí Oiubumi Silvana a Elisa dizendo são da primeira edição do livro aliás tem uma edição atual ela lembrando da parceria do Ipeafro com a editora Perspectiva o Luiz Bruno atualmente o Gestar deve ser um grupo de estudo o Gestar está discutindo o livro Genocídio do Negro Brasileiro Poeta da Ancestralidade muito importante ter um território ancestral aberto a propagar a memória da intelectualidade afrodiaspórica no Brasil estou terminando aqui Lívia Ribeiro falas potentes contribuindo para trazer nossa história de protagonismo e de respeito e conexão ao sagrado Igor Santana linda falo e a Bumi Silvana obrigado por compartilhar suas ideias conosco Sônia Maciel Sônia eu não sei se é uma pergunta que você trouxe ao seu comentário dizendo relembrando o Zia de início no corredor tendo à frente a sala sobre cultura ameríndia depois numa pequena sala no fundo desse corredor no Museu Nacional e no futuro próximo ela questiona né deixa eu ver Mestre Paulão cumprimentando o Padre Mauro dizendo meus respeitos Marcelo dizendo desde o Porto Alegre me preparando para só integrar no mestrado em Antropologia da UFBA é isso gente muito bom muito obrigada a vocês que estão aí participando deixando suas contribuições deixando suas reflexões também Clícia estou te devolvendo por gentileza Bom Silvani o que dizer dessas reflexões né esses testemunhos tão potentes né eu fiquei aqui ouvindo tanto o Padre Mauro quanto o Iabomi né Silvana e me fez pensar que a gente historicamente né pessoas pretas lutam pela sobrevivência de diferentes formas e para vários sentidos né e hoje o que a gente está fazendo aqui e o ação do Padre Mauro né e Silvana na liderança lá junto com Leonardo né algum faz lá no Iliaché o Chumapará é de fazer uma resistência do ponto de vista é do direito à memória uma defesa do direito que eu costumo dizer que é o direito à memória né a gente tem aí nessa nessa luta pelo direito à memória um espaço de disputas mesmo né disputas de narrativas uma disputa sobre essas memórias né se por um lado historicamente nos colocaram num lugar de e aí eu fiquei lembrando agora né desses espaços museais apresentados pelo Padre Mauro tal qual eu coloquei no início né onde é que nós estamos e como nós estamos sendo apresentados nesses espaços museais ou a gente é apresentado dessa forma né como quase que exclusivamente escravizados ou a gente não existe ou esses espaços nossos de celebração né das nossas experiências eles são é é cimentados invisibilizados e apagados e nesse sentido me parece que a ação é que nos foi legada deixada é na manutenção dessa luta hoje talvez nesse campo do qual a gente atua né que é de é uma disputa por esses espaços de memória uma defesa de nossa memória eu acho que isso é uma dimensão uma outra dimensão que eu vejo é como que a gente torna esses registros de memória do qual a gente defende e luta do ponto de vista de uma preservação é disponíveis para as pessoas para a nossa comunidade né então eu fico pensando por exemplo no desafio né Silvana que é você por exemplo manter o seu acervo naquele território acervo por exemplo que foi legado pela pela Lélia e tantos outros que passaram né por ali de manutenção daquele acervo naquele território acessível à comunidade naquele território porque faz sentido estar ali e não em outros espaços né também fico pensando sabe Silvana no sentido do registro não é para além do livro né esses livros que você apresentou esses itens do acervo bibliográfico que você apresentou tem um conteúdo do qual você trouxe que é o alimento para as nossas lutas né de conhecimento de alimento para as nossas lutas mas também fico me pensando por exemplo como pesquisadora historiadora esse registro dessas dessas assinaturas né dessas dedicatórias nos faz pensar Padre Mauro também como historiadores o quanto a gente consegue perceber por exemplo a conexão existente entre esses sujeitos e nesse sentido é um ensinamento para a gente de que a gente precisa manter esse aquilombamento né se lá atrás eles estavam trocando ideias do ponto de vista da reflexão do ponto de vista do que estão escrevendo eu acho que hoje o nosso desafio e aí eu queria já deixar a questão para vocês né é como que a gente estabelece e mantém essa rede conectada aquilombada né que eu acho que tanto no IP Afro como no Iliachon Achampará como lá no Muquifo a gente precisa fazer trocas não só do ponto de vista é das experiências dos nossos acervos especificamente mas também é como é que juntos buscamos propor políticas ações que é possamos defender esses espaços de memória nesses lugares de memória como é que juntos a gente pode fazer isso eu acho que essa é uma proposição muito no contexto do programa Abdias Nascimento a partir dessa parceria que foi estabelecida entre o IP Afro e a Fundação Casa Riva Barbosa ela nasce um pouco desse 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 olhar né de que esses acervos eles têm especificidades eles precisam ter cuidados próprios são acervos que precisam ser é é divulgados acessíveis para a nossa comunidade tornados públicos fazer difusão buscar estratégias de difusão desses acervos é e como que a gente enquanto rede também busca estratégias para isso então eu queria que vocês comentassem um pouco aí falando rapidamente é sobre esse GT esse GT é um GT que reúne é instituições né da do do poder público instituições museais né que pensam acervo e organizações da sociedade civil é que possuem acervos é é de natureza de populações historicamente marginalizadas né então a ideia é que esse esse encontro possa provocar trocas proporcionar redes e trocas eu queria que vocês comentassem um pouco a potencialidade dessas redes é e também os nossos desafios aí pra gente concluir essa esse nosso encontro que eu tô aqui muito feliz e muito emocionada né de tá conversando com vocês a gente pode seguir a sequência das apresentações né talvez o primeiro Padre Mauro depois a Silvana comentassem se fiquem à vontade tá Silvana começa porque é eu prefiro inverter tudo bem Silvana então eu já aproveito tem deixa eu ver aqui alguém perguntando pra Oiamuni é sobre a inauguração da instalação do projeto Transições dos Orixás dia 14 como participar e qual local e horário antes que eu me esqueça que estão te pedindo aí local e horário tá é então eu queria pegar ali a partir da fala da professora Clícia quando a gente vai falar desse processo de qual é a nossa responsabilidade e como que esses que contribuíram né que hoje estão enquanto nossos ancestrais e aquilo que eles estavam fazendo no sentido de se organizar né e o que a gente deve fazer hoje nesse processo de organização e aí eu me lembro de uma carta né que eu li hoje eu tô ali com esse segundo mestrado com uma estratégia política mesmo que é pensar os diálogos preliminares para uma curadoria coletiva do acervo memorial Lélia Gonzales memorial esse que foi doado ao Babalu Lixá Jair Diogum há 30 anos em 1994 é a Lélia caminhou com o Babalu Lixá Jair Diogum dentro dessa construção de se entender enquanto uma mulher que teve e que tem a sua ancestralidade uma mulher de Oxum e quando Lélia retorna em 1994 nesse espaço território aonde eu estou sentada hoje é ela vinha para aquilo que é a sessão de cura realizada por seu Algunhara e esse processo de cura possibilitou com que esse acervo fosse doado ao Babalu Lixá Jair Diogum e dentro desses processos de pesquisa encontrei outro dia uma carta da Luísa Bairros quando ela faz ali uma das suas primeiras viagens internacionais para Lélia Gonzales e pela narrativa a Lélia já tinha ido fazer essa viagem internacional salvo engano para os Estados Unidos eu não sou muito boa de pensar fora do Estado brasileiro mas na sequência a Luísa Bairros foi para o mesmo lugar e a Lélia tinha dado contato da pessoa que iria hospedar a Luísa Bairros e ela escreve uma carta contando para a Lélia da sua apreensão na chegada da viagem e ela foi encontrar a mulher que iria recebê-la numa igreja protestante e ali elas vão contando as narrativas da experiência que a Luísa Bairros estava vivendo semelhante a que Lélia já tinha vivido primeiro então isso para mim está falando inclusive de estratégias do processo tanto de aquilombamento e como a gente vai construindo dentro do processo das encruzilhadas para que os nossos possam continuar essa jornada né hoje pensando o GT Abdias Nascimento e que tem contribuído muito para as nossas reflexões a gente vai entendendo que algumas metodologias que estejam em um lugar diferente das metodologias de patrimonialização para os acervos negros é extremamente importante né então eu fico entendendo que a própria construção dos conceitos é extremamente importante porque dentro desse processo de pensar acervos de um modo geral é um processo que ele parte de um tecnicismo e que esse tecnicismo ele já está dizendo precisa ter o técnico a fazer e aí eu vou pensar muito o próprio Nego Bispo e pensar o que que é esse intelectual orgânico né em que momento que a nossa história que foi retirada das nossas mãos então essa história foi retirada das nossas mãos em algum momento e hoje num processo de pensar a defesa desses acervos não é possível que essas técnicas ingessem as nossas mãos e que nós não tenhamos condição de fazer o processo de resguardar a nossa própria memória então a gente vai encontrando ali na museologia social na curadoria coletiva na curadoria participativa e que envolva sobretudo as narrativas orais né que contribuam para esse processo de organização e como a gente vai elencando né construções para que os nossos acervos inclusive não estejam lá na sala fria né a professora Clícia quando fala desses embrólios e desses processos hoje nós enfrentamos junto a uma instituição da branquitude do estado brasileiro a defesa e eles de fato acreditam no processo de um direito do pacto da própria branquitude que após 30 anos da construção de uma história eles reivindicam um acervo e alegam que nós não temos ora está dado nós não temos recursos porque o pacto da branquitude reina nesse estado mas nós temos metodologias e o processo de aquilombamento e de como nós fazemos essas trocas e a partir desse olhar de um lugar diferente e aí a gente vai pensando fazendo né então para finalizar minha fala a instalação do projeto tradição dos orixás é fruto de desdobramentos de como nós vamos fazendo o processo de organização dos nossos acervos lembros porque os nossos ancestrais e aqueles que são os nossos mais velhos que vieram antes estavam fazendo um outro processo que foi o processo de me permitir estar no luxo de ser uma acadêmica mas hoje é preciso inclusive ter uma responsabilidade que eu sempre questionei ali na Unilab qual é a responsabilidade dos indivíduos negros quando adentram uma universidade essa responsabilidade na minha percepção ela não pode deixar de passar pela responsabilidade com aquilo que foi construído anteriormente porque esse movimento é um movimento que vai dar continuidade para o futuro então a instalação do projeto tradição dos orixás é uma responsabilidade desta comunidade com o mestre Jair Pereira de Jesus que iniciou ali na década de 80 um diálogo que se fizesse pensar de que forma as comunidades de terreiro se organizariam para aquilo que já estava sendo colocado por ele pela mãe Beata de Emanjá pela pelas grandes senhoras a Guerra Santa que estamos vivenciando no dia de hoje elas e eles já estavam apontando lá então hoje a gente fica entendendo que esse projeto ele foi extremamente importante e que ainda tem muito para poder contribuir então as pessoas que quiserem estar conosco no sábado para essa roda de conversa com muita gente que está ali comprometido com os acervos negros é arroba e ler o chumapará é arroba e ler o chumapará é o nosso Instagram e o formulário do Google do Google está lá no nosso abio a gente precisa de inscrição porque o negócio está sério está bombando então a gente precisa saber a confirmação dos números mas nós estaremos a partir das 10 horas da manhã aqui gratidão obrigada querido eu estava ali conferindo o perfil para divulgar para o pessoal mas acho que vocês se entenderam bem arroba e ler o chumapará é mestre paulão que como dizendo acabei de comprar o livro museus etnicidade o negro no pensamento museal obrigado pela dica muito bem eu vi que o senhor colocou o link aqui é do livro é do livro da Danila Rodrigues eu tentei compartilhar mas como está o link muito longo a ver se eu acho ele mais curto o YouTube quebra ele ao meio aparece em dois pedaços negro pensamento museal museus e etnicidade tá bom eu vou eu vou procurar aqui um link mais curto já passando para o senhor por gentileza então nossa tô enriquecido com essa noite né eu queria brevemente contar um casinho eu gosto de casinho sabe eu mudei de paróquia no ano em 2016 e cheguei numa nova paróquia e aí quando eu cheguei lá eu não conhecia bem os espaços então de vez em quando eu precisava de algum objeto litúrgico alguma coisa e sempre alguém me dizia está lá no patrimônio está lá no patrimônio e aí eu fiquei algumas semanas tentando me organizar ali e sempre alguém dizia isso está lá no patrimônio então disso me incomodou e eu falei assim onde que é o patrimônio e aí a secretária dessa igreja fala assim fica ali debaixo da escada e quando eu fui eu falei assim então eu chego lá tem uma porta fechada eu volto a secretária ela fala assim não a chave não está comigo aí eu falei assim nossa então chame a pessoa que é coordenadora da comunidade eu entrei em contato era uma senhora chamada Castorina Castorina aí vem a Castorina e eu falo Castorina eu estou precisando de uma coisa me falar que está aqui no patrimônio aí ela fala pois é a chave não está comigo aí eu falei assim mas você é coordenadora dessa comunidade né é uma comunidade católica e eu sou o padre responsável por essa paróquia eu não tenho a chave você está dizendo que não tem a chave com quem está a chave ela fala está com eles está com eles aí eu falo assim e quem são eles ela fala não sei quem são eles eu não sei quem são eles então já que a nossa mesa está falando de patrimônio memória e reparação aí com essa com essa Castorina isso foi em 2016 2017 nós chegamos à conclusão que se ela não sabia quem eram eles quem são eles que tem a chave do patrimônio e aí quando quando Silvano fala que não temos recurso eu já escutei isso milhões centenas de vezes não temos recurso e aí e ela não me dizia eu não sei quem são eles quem tem a chave do patrimônio então eu e Castorina nós decidimos e arrombamos a porta literalmente nós quebramos a porta com o pé e derrubamos a porta e aí eu tive acesso a isso eu vou dizer que tem alguém que cuida do patrimônio que é dono do patrimônio que tem o poder de ter a chave e que determina o que vai ser feito ali e a gente precisa descobrir quem é eu ando num período assim muito de falta de esperança porque nós vivemos um período junto ao genocida com esse período que a gente precisa fazer memória aqui do período onde tudo que já havia se construído eu me senti completamente instável né e eu não sei o que que diante do que se constrói enquanto população negra enquanto povos negros indígenas nesse país se alguém virou vai nos ouvir de novo né então não eu fiquei a minha sensação é de que a gente constrói são sempre eles que tem o acesso ao recurso ao dinheiro a chave do patrimônio e a gente fica aqui recebendo caridade recebendo migalhas e mulambos e às vezes eu estou falando por mim me contentando com isso quando passa alguém que resolve ser generoso com as causas que nós consideramos tão fundamentais né então eu de certa forma concluo essa proposta de essa museologia que eu nem sei se isso enquadra na museologia social ou se é uma museologia comunitária uma museologia voltada para o território né é uma museologia que parte das pessoas que parte da dona Januária que diz não joga meu santo no lixo e ela decide levar para o museu e o museu acolhe isso e está ali para visitação né eu vou dizer que é um pouco de falta de esperança mas juntos nós claro né a gente pode ir construindo né mas quem me diz que a gente não vai dar passo para trás de novo mediante a quem é que vai continuar governando esse país e quem vai ter acesso a chave do patrimônio e que vai poder decidir o que é memória que merece estar ou não nos museus que são os museus públicos e que contam a história deles dos homens brancos né na perspectiva deles então é um pouco sobre isso é eu faço convite quem passar por Belo Horizonte venha conhecer o Largo do Rosário né tem um povo soterrado ali né não só pessoas negras mas grande parte né quem construiu aquela capela e ficaram soterrados ali por 125 anos sem nenhuma placa nenhuma referência né histórias que não compõem conteúdo histórico né da cidade de Belo Horizonte né e venho ao Muquifo né a poucos metros do Largo do Rosário exatamente a 800 metros menos de um quilômetro para numa caminhada visitar o Largo do Rosário e o Muquifo para tentar ouvir histórias que não são contadas nos livros eu agradeço obrigada padre Mauro muito obrigada bom eu compartilhei com vocês aí então o perfil do Iliaxê da Oxumapará compartilhei com vocês o link para a aquisição do livro Museus e Etnicidade o Negro no Pensamento Museal é isso né então antes de passar para a Clícia você vai encerrar para nós né Clícia antes de passar para a Clícia encerrar para nós deixa o chat está lá dizendo é por isso que precisamos de reparação e em dinheiro né o Igor Santana estava dizendo o seguinte eu gostaria de divulgar o mapeamento de acervos privados de interesse público da Bahia que está sendo realizado pelo Centro de Memória da Bahia da Fundação Pedro Calmon esse mapeamento está sendo feito justamente para embasar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a preservação e difusão dos acervos privados pessoais do estado da Bahia e ele dizendo ainda gostaria muito de ver detentores como Ilia Oxum a parar para tornar para tornar debate nossa fiquei confusa aqui políticas específicas para esse espaço de memória negra eu acho que exatamente essa ausência ou a presença equivocada e estereotipada do negro nos acervos dos museus em geral né em geral que torna tão importante esses museus pessoais comunitários né e que são iniciativas que existem se a gente perceber desde sempre né como você traz da senhora como é o nome dela dona januária ela está com 104 anos né imagina que ela vem preservando isso e reunindo as coisas desde jovem né e a gente encontra muito isso nas nossas mais velhas nos nossos mais velhos e iniciativas importantíssimas né estão acontecendo como o trabalho do padre Mauro o trabalho nesse momento coordenado pela Oiabumi Silvana o Museu da Laje lá na Bahia e tantos outros né então é é muito importante esse preservar da memória que o nosso próprio povo se organiza e cria estratégias para poder fazer né e isso é super super importante é Mariana dizendo padre Mauro que prazer eu inicio o passeio de Piqueira África do Rio de Janeiro na Igreja de Santa Rita faço convite a todos vocês que estão na mesa então estando no Rio olha aí né procure o perfil original fom Brasil da Mariane pra poder participar desse passeio então da Piqueira África no Rio de Janeiro que começa na Igreja de Santa Rita gente que 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 legal esse diálogo nosso hoje que coisa que coisa boa é deixa eu agradecer a Zenaide Zenaide nos acompanha pelo Facebook nos cumprimentando ela sempre acompanha aqui o Pessar Africanamente elogiando pelo tema de hoje acervo negro memória e patrimônio que gosta muito de escrever sobre esse tema que bom que você está aí hoje conosco Zenaide você estava sumida fazia tempo que eu não te via aqui acompanhando o Pessar Africanamente Obrigada por estar conosco mais uma vez Glicia por gentileza Bom eu quero agradecer a todas todos e todos pela presença mais uma vez né quem colou aqui conosco né pra pensar pra dialogar pra contribuir agradecer a presença do Padre Mauro a presença da Oiabomi Silvana Santana agradecer a luxuosíssima que eu costumo dizer Silvania Euclênio pela essa mediação desejar a todos todas e todos uma ótima noite e que essa reflexão e esse debate permaneça nas nossas mentes nos nossos corações pra que a gente consiga manter essa chama dessa defesa pela memória pela memória negra constante né que a gente consiga chegar num momento que a gente não precisa mais defender né mas a gente sabe que até lá a luta é grande então eu quero desejar aqui uma boa luta que todos tenham uma ótima noite e sigam o canal Pensar Africanamente sigam o Ipeafro nas redes sociais e dizer que a nossa coluna do Ipeafro no Pensar Africanamente é uma vez por mês normalmente na primeira quinta de cada mês então sempre um tema pra gente conversar refletir e pensar aí junto pensar negro tá bom? Um beijo pra vocês e uma ótima noite Obrigada Clice agradecendo a você agradeço a toda a equipe Ipeafro Duda nos passou aqui os dois perfis sorteados pra receber o livro Abdias Nascimento Grandes Lutos que Honraram o Senado é arroba Lu Olga e arroba Daniela Mateus às vezes as pessoas perguntam ah, por que é sortear via Instagram tudo porque é muito é fácil e muito honesto de se fazer porque existe um software que você liga o perfil do Instagram e ao evento e esse software pega todo mundo que interagiu no perfil e sorteia então é super assim tipo assim ninguém não escolhemos então ah, alguém diz eu não uso Instagram porque o Instagram é só pra participar do sorteio todo mês aqui na coluna Ipeafro a gente tem sorteio de livros voltará na próxima quinta-feira nós vamos começar uma série de diálogos aqui no canal sobre a questão do SUS a precarização do trabalho o racismo no SUS serão pautas nossas aí nos próximos dias e começando na próxima quinta-feira fiquem atentos fiquem atentas fiquem atentas atentas e colem aí pra poder acompanhar nosso próximo diálogo mais uma vez Clíncia muito obrigada equipe Peafro toda muito obrigada nosso querido poeta Mil Sou que passou aí agora há pouco pra desejar boas energias muito obrigada nós vamos terminar com a sua performance porque quem não tava aqui no início vai poder assistir depois vai poder assistir agora e eu vi que teve gente que chegou atrasada e dizendo nossa cheguei atrasada não tem problema não fica gravado daqui a pouquinho o YouTube já disponibiliza pra que você possa assistir de novo Padre Mauro muito obrigada e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho Oiabumi Silvana muito obrigada parabéns pelo trabalho e que toda a força pra vocês porque a gente sabe que esses trabalhos também ao invés de ter a política pública o incentivo muitas vezes tem é muito boicote e é um trabalho relevante importantíssimo pra nossa existência nesse planeta então parabéns e muito obrigado e a vocês afronautas a cada um a cada uma muito obrigada por estar sempre aqui conosco nos fortalecendo é vocês que nos fortalecem porque se dependêssemos do algoritmo não daríamos um passo então e aquilo que a gente que eu sempre digo quando estamos encerrando né autocuidado cuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui pratiquem porque como sempre nesse país vivemos tempos difíceis então temos que nos cuidar e temos que cuidar uns dos outros umas das outras até a próxima quinta-feira muitíssimo obrigada até lá quanto mais melanina maior a marcação mais curvas na estrada maior a contramão mais pesada é o fardo maior a negação mas é com a educação que se constrói a redenção e o professor Abdias Nascimento nos diz assim em meu peito vazio de despeito Oxum fincou o seu exê sou o peixe mergulhado no canto do pássaro Odide pousado na folha da vida trinando a ternura que aconchega a criança ó peixe dourado que vas nadando os dias da minha sorte emblema de Oxum me levando águas de Oxalá me lavando no banho lustral da minha morte existo em minha natureza ori levidado pelos orixás embora o costado dos ancestrais clame a costa dos escravos proclame o cravo cravado no lombo me tombando no tombo da contracosta rebelada do meu axé inflamando na chaga do Congo a chama incendiária do quilombo a senha dos atabaques devolve no ricochete do tantã as mentiras brancas ventiladas aos ventos das humilhações tragadas basta ouvir o som grave do rum o repicar do rumpir o picar agudo do lé e as irmãs negras portadoras do sofrimento os homens moldados nos crepes ancestrais em uníssono clamor de convulsivo furor desde a degradação e o opróbio defraudam a bandeira úmida do sangue negro derramado no combate vermelho sempre continuado pela integridade verde da herança nativa poluída quanto mais melanina maior a marcação mais curvas na estrada maior a contramão mais pesado é o fardo maior negação é com a educação que se constrói a redenção não é com a educação Obrigado.